As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia, eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia, na minha vida as coisas acontecem. É o que a grande maioria das pessoas pensam, né? E por isso estão onde estão. A grande maioria das pessoas pensam que as coisas acontecem por acaso, as coisas aparecem na minha frente por acaso mesmo, sem ter nenhum. Ou existe quando as coisas vão indo mal, né? Existe uma conspiração porque existe algum mal trabalhando em cima de mim, alguém fez alguma coisa pra mim, me invejou, algo do tipo. Enfim, pensa sempre que o problema é de fora, né? Mas um ponto que você deve entender, aliás, é um ponto de partida realmente, pra você que quer ter uma vida próxima, é assumir a responsabilidade dos seus atos. E assumir que tudo que acontece de bom, e entre aspas, né? Porque eu só acredito só em coisa boa. E tudo que acontece de ruim é sua responsabilidade. Se você começar a encarar a vida dessa forma, sem auto-se vitimar, você assumir a responsabilidade por tudo que acontece, já é 50% do caminho. Aí você se torna um adulto, né? Não deixa de ser criança emocionalmente falando, tá? E, em conjuntamente, entender que não só você é responsável, como você cria exatamente como está acontecendo, aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque o que está acontecendo lá de fora, ele é reflexo de todos os seus pensamentos. Como eu já dei esse exemplo já diversas vezes, se você hoje decidir, por exemplo, frequentar uma academia, os seus amigos vão mudar, a sua rotina vai mudar. E por que alterou o ambiente externo? Alterou por causa do pensamento que você teve, e você colocou em prática. Lembra que eu falei? Como é que é o processo de manifestação e criação? Como ocorre o processo de manifestação? Primeiro você tem um pensamento, depois você tem um sentimento, e depois você tem a ação. É por isso que eu te falei, eu falei pra vocês que pensou, criou. Pensou, criou. E dou essa dica várias vezes pra vocês, já falei em vários vídeos, eu venho repetindo. separe pelo menos 20 minutos do seu dia, pra você poder determinar o caminho, determinar onde você quer chegar, pra que você crie um norte. E aí trabalhe em favor disso, mas sem aquela pressão de que tem que dar certo. E deixe o fluxo de energia passar por você. Por que, Thiago? Ué, porque, tipo, se você escolher, né, se você definir onde você quer, onde você quer chegar, não necessariamente você vai conseguir isso pelo caminho que você está imaginando, ou vai conseguir exatamente o que você está pedindo. Por quê? Lembra que eu falei? Tudo é dado por Deus, pela sua intele divina. E quando você está sendo guiado, quando você pede ajuda, eles sempre vão te dar como retorno aquilo que é melhor pra sua evolução. E eles sempre dão muito mais do que você pede. Então pode esperar que não vai dar pouca coisa, não. Vai ser muita coisa mesmo. Vai ser acima do que você está pedindo. Como é acima, e como essa questão de dinheiro é uma coisa tão pequena, o mais importante é a elevação da sua consciência. Muitas vezes você tem que passar por umas outras coisas pra fortalecer o teu espírito, pra você aprender uma série de questões antes de você chegar no seu objetivo. E às vezes, quando você chegar lá, você vai receber muito mais do que você imaginou. Espero que tenha ajudado. Gratidão.